Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega a revogação de prisão cautelar do ex-governador Sérgio Cabral. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., negou o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, denunciado por corrupção passiva no âmbito da Operação Ponto Final, que apurou suposto esquema de corrupção na área de transportes do Estado. O Tribunal de Justiça do Rio determinou a prisão ao apreciar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. A defesa impetrou o habeas corpus no STJ alegando falta de contemporaneidade no pedido de prisão, porque os fatos teriam ocorrido há 10 anos e a denúncia demorou dois anos para ser analisada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sustentou ainda que as motivações do decreto prisional teriam contradições e paradoxos, e divergiriam dos fatos do processo originário, violando o Código de Processo Penal. Ao negar a eliminar, o ministro Sebastião Reis Jr. afirmou que a medida de urgência nos autos de habeas corpus só é possível quando verificada ilegalidade flagrante contra o paciente. Para o relator, isso não ocorreu no caso, porque o Tribunal Fluminense demonstrou circunstâncias concretas que apontam à necessidade da prisão cautelar de Sérgio Cabral. Sebastião Reis Jr. também ressaltou que é inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos rígidas, porque o pedido se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, que ainda será analisado pela sexta turma.